Pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo aqui pra vocês Como fazer pra remover o fundo da foto Fazer aquela foto assim, PNG Tem vários aplicativos que vocês abaixam que dá pra fazer isso Mas é meio trabalhoso, igual vocês já ter percebido por aí Aí eu quero trazer aqui pra vocês uma maneira online de fazer Sem ter que ficar tendo aquele trabalho todo, aquela demora toda E é bem cansativo né pessoal Quem já fez isso sabe que não é fácil Então eu quero trazer uma maneira online pra vocês Vocês vão clicar aqui no navegador, aqui no Google E vão dentro da barra de pesquisa aqui Vocês vão digitar remove.bg Eu já tenho aqui ó, a primeira aqui, que eu sempre faço isso Aí já tá ali, remove.bg Aí vocês vão nesse site pessoal e vão clicar nele É o primeiro aqui ó, clicou no site É simples pessoal, não tem aquela trabalheira É tranquilo mesmo, eles vão aqui ó O plugin de imagem, aí vocês vão clicar aqui nesse azul Clicou Aí você vai procurar lá na sua galeria Procurar Eles vão entrar na galeria E procurar a foto que vocês querem Eu vou pegar essa primeira aqui ó E tem uma parede lá no fundo E cliquei na foto Aí, no caso aqui agora pessoal Tá fazendo automaticamente É só aguardar pra fazer o download depois Esperar essa barrinha azul encher até o final E é tranquilo pessoal Não precisa ficar aqui o tempo todo lá com o mouse Editando o papai no computador Essa daqui você faz no computador, no celular, em qualquer lugar Mas é tudo automaticamente assim ó E aproveitando pessoal Não esqueça de deixar o joinha de vocês no vídeo aí Clicar no gostei aí Ou se não gostou também Deixa aí no comentário se não gostou E se gostou, deixa um comentário pra gente aí Não se esqueça de inscrever no canal pessoal Dá uma força pra gente aí Pra gente ficar trazendo mais vídeos aqui pra vocês E aqui pessoal, só esperar encher É tudo automaticamente Não tem erro Pronto, a foto original Que tem a parede no fundo É essa de baixo aqui pessoal Tá vendo ó E a de cima pode ver que já tá sem o fundo Já tá em PNG Pode colar qualquer outro fundo lá naquela Aonde eu tirei aqui é fundo Pra colocar até outro fundo E se caso vocês quiserem saber como é que faz Pessoal Aí tem um programinha Só que é É fácil de abaixar É fácil de usar ele Só mesmo pra colar a foto assim da outra A coisa é simples Se vocês quiserem saber como é que faz isso Quiser colocar qualquer outro fundo ali no fundo É só escrever nos comentários se vocês querem Aí se caso dependente tiver vários comentários pedindo pra me fazer Eu vou fazer esse vídeo E aqui pessoal, o trabalho de vocês é fazer o seguinte Só fazer o download Pronto A imagem que vocês queriam sem o fundo Já está salvo lá na galeria de foto Só ir lá na galeria agora E procurar a foto Que ela já foi abaixada automaticamente Aqui ó, a galeria Aqui pessoal Aqui tá a foto original Que é aquela que tem a parede no fundo E aqui tá o PNG Pode ver pessoal Que ele é um Ele é bem perfeito Na edição, tá vendo? Não descerrilhado nenhuma Ó É bem perfeito mesmo Pra fazer uma edição dessa aqui manual Pessoal O processo programa aí Eu já fiz muito E sei que não é fácil É bem complicado Dá um pouquinho de trabalho E aqui ó Aqui já não dá essa trabalheira Aqui já fica automaticamente E como eu disse pessoal Se quiser saber como é que faz Pra me botar um fundo Qualquer fundo dessa foto agora É só deixar um gostei aí Clicar no comentário Escreva um comentário aí Se vocês querem ou não Que eu vou fazer Mas por hoje é só pessoal Até o próximo vídeo Um abraço a todos